Desde o seu surgimento, a robótica tem uma história de sucesso junto às indústrias. Mas as máquinas criadas para simular humanos e interagir com eles, ainda causam uma certa aversão. Por mais que tenham evoluído muito nos últimos anos, os robôs humanoides ainda não convenceram as pessoas de que são capazes de pensar, reagir e movimentar-se tão bem quanto elas. Devido aos avanços na robótica, na inteligência artificial e na realidade virtual, novos robôs estão chegando à aceitação dos humanos. Hoje no Mundo Store você vai conhecer 4 robôs que são quase humanos. Então, se liga só! Atualmente o chatbot da Autodesk auxilia mais de 35 mil clientes por mês a solucionar dúvidas, ter acesso a conteúdos e a concluir transações. Mas agora ela vai ganhar um rosto e inteligência emocional. É que a empresa americana de software quer que sua agente virtual ouça as pessoas, reconheça a linguagem corporal, leia reações faciais e responda de maneira mais afetiva. Chamada de AVA, Autodesk Virtual Agente, o desenvolvimento da humana digital está a cargo da empresa neozelandesa de inteligência artificial, Soul Machines. Nascida em Hong Kong, Sofia também tem cidadania saudita que foi concedida quando esteve no país árabe em outubro do ano passado. Ela é o mais novo membro de uma família de robôs da Handsome Robotics e fará atividades como ensino, assistência médica e atendimento ao cliente. Desenvolvida com base nos traços da atriz Audrey Hepburn, Sofia é simpática e brincalhona e apresenta expressões faciais que se assemelham muito aos humanos. Em janeiro, a robô deu seus primeiros passos durante a Consume Electronics Show em Las Vegas. Apesar de não mover braços e nem pernas, Eric é fisicamente muito semelhante aos humanos. O robô criado nos laboratórios do professor japonês Hiroshi e da ATR possui pneumáticos que proporcionam várias expressões faciais. Durante o teste, Eric manteve conversas brandas. Para proporcionar uma melhor interação, dois microfones de 16 canais identificam de onde vem as vozes de seus interlocutores e sensores infravermelhos identificam as pessoas na sala. As bonecas de silicone hyperrealistas ganharam tecnologias de inteligência artificial, robótica, sensores e aquecedores e até mesmo realidade virtual. O projeto é da Realbotics e ela se chama Harmony. O robô tem habilidade de ouvir e conversar naturalmente como uma pessoa. Além disso, ela também pode se aquecer e reagir ao toque. Por meio de um aplicativo instalado no smartphone, os proprietários das bonecas robôs vão poder escolher um conjunto de traços que julgarem mais interessantes, tornando a boneca mais falantes ou até mesmo mais sexy.